Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal, aqui é o Vini e nesse vídeo aqui Vocês estão acompanhando o notebook Dell Latitude 5480 que veio com processador i5-7300U, 8GB de RAM e um SSD de 240GB do Mercado Livre E é um notebook que veio sem bateria, a tela dele é de 14 polegadas, o teclado é retroiluminado Lembrando que a linha Latitude é a linha empresarial da Dell, então ela tem mais robustez E a Dell inclusive costuma oferecer 3 anos de garantia, ao contrário dos notes mais comuns dela, os Spiron Que costuma ter um ano e outras linhas que ela vende também Esse note aqui não tem uma construção muito robusta, a gente vê que é plástico e tal por fora Mas o hardware dentro deve ser mais resistente Já tem um vídeo de unboxing aí e de primeiras impressões e teste inicial na descrição do vídeo Tem a playlist completinha e você vai acessar todos os vídeos aí se você quiser, tá? Nesse vídeo aqui a gente vai abrir ele e vai ver como é o hardware dentro, tá bom? Fique acompanhando aí o canal que vai sair mais vídeos sobre esse notebook Então acompanha aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho pro YouTube te avisar quando a gente lançar algum vídeo novo Já deixa o seu like desde agora porque ele é muito importante pra fazer esse vídeo chegar a mais pessoas E estimular a gente a trazer mais conteúdo pra vocês Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, pergunta aí, alguma dica Deixa aí nos comentários que eu procuro responder todo mundo, certo? Primeiramente então aqui, a gente vai desligar Galera, na descrição tem links aí pra você comprar um note desse também Se você quiser, outros notes, peças de PC se você estiver querendo Enquanto não desligar o teclado ele ainda tá em funcionamento Pronto, desligou Se você estiver precisando de alguma peça de PC Vai ter muita coisa útil na descrição também, tá? Até mesmo pra você criar uma conta Prime no Amazon Ganhar aí o frete grátis por um mês E depois aí você decide se quer continuar a assinatura ou não Galera, vamos lá então Primeiramente Esse note aqui, ele já foi aberto, tá? Obviamente abriram pra tirar a bateria E eu acho que quebraram uma travinha daqui Na hora de abrir Mas, a princípio aqui Ele tem três parafusos Dois parafusos Três parafusos E é isso que a gente precisa pra abrir ele Então, vou achar a chave Philips mais adequada pro tamanho Isso aqui é muito grande Então, com a chave adequada em mãos A gente vai aqui soltando os parafusos Beleza Aparentemente, já soltei todos Eu não tirei eles da carcaça Vamos ver se eu consigo manter eles ali Pra não precisar ficar tirando do lugar Esse aqui já tá quebradinho ali Eu poderia começar a abertura por aí Mas, existe um lugar correto pra você começar a abrir o seu Que é aqui atrás Tá vendo esse dentinho ali? A intenção da Dell é que você comece a abrir por aqui Vou pegar uma pequena chavezinha aqui pra poder abrir O ideal é que você não faça isso que eu tô fazendo O ideal é que você use uma peça de plástico Porque você corre menos risco de arranhar a carcaça E daí você vai fazendo isso aqui Vai abrindo E vai deslizando aqui Pode até ser um cartão de crédito De preferência velho Porque você pode acabar danificando ele no processo E vai fazendo isso aqui Pra poder levantar as travinhas É bem fácil De abertura anterior Tô notando aqui um leve trincado Deixa eu ver Se eu consigo mostrar pra vocês Tá vendo? Trincaram a carcaça nesse ponto aqui Quando foram abrir Então é isso que dá Quando a assistência é meio descuidada Beleza Vocês viram aí que foi só levantar, né? Todos os parafusos ficaram aqui na carcaça Então vai ser mais tranquilo depois Pra parafusar É só encaixar ela no lugar e deu Olha só Já colocaram SSD Da China Um Golden Fear Já tem alguns vídeos no canal Inclusive eu digo pra vocês Que eu não recomendo Que vocês usem Golden Fear Tá Aqui Temos o conector da bateria E a bateria não tá aqui, né? Como a gente já sabia A bateria A bateria é grande e fina A bateria original desse Note Se eu não me engano É de 42 Wh É uma bateria Fininha Mas ela é grande Ela ocupa todo esse espaço aqui Isso aqui é a casinha reservada Pra bateria Aqui nós temos acesso a quase tudo Já de primeira Só de abrir essa tampa Aqui estão os alto-falantes Você pode ver que eles são grandes Então por isso que ele tem uma qualidade de áudio boa Que vocês já viram aí no vídeo do unboxing Aqui nós temos A conexão pra colocar uma Uma placa W1 Aqui nós temos o O CPU Fan Não sei Se é esse modelo aqui Ele permite que a gente faça upgrade de processador Tá Eu não tenho interesse de fazer isso Então não vou nem chegar a mexer ali Aqui nós temos a placa Wi-Fi E aqui dentro a gente tem Ah Olha só Isso aqui Tem até o conector ali dentro Mas eu acho que não tem Por algum motivo Não foi aberto Galera Isso aqui é pra colocar chip Chip de celular Deixa eu ver se dá pra abrir Olha só que curioso Tá lacrado atrás Não tem entradinha Aparentemente Não tem nenhum botão Do tipo Apertar e abrir O que dá a entender Que não tem nada Mas olha só Vocês estão vendo aqueles douradinhos ali São conexões Para um chip de celular Ou seja Para você usar a internet 4G No notebook Colocando um chip ali dentro Então eu acho engraçado Ela ter Essa conexão ali Mas está lacrada Tipo Gastaram colocando o conector ali Mas não Não liberaram Para a pessoa usar Como assim Aqui nós temos A conexão de força E aqui eu acho Que é um Fruto de manutenção Anterior Isso tem um furinho Não tenho certeza Isso aqui deveria Estar parafusado Lá Essa partezinha Aqui ela é de metal Ela não só parece Um aço escovado Como ela é Um aço escovado Tá Mas aqui também é metal É aço escovado É aço mesmo De verdade Não é um plástico Com essa aparência É aço Aqui nós temos A bateria do CMOS Aqui nós temos A conexão de força Que está levemente Desencaixadinha Ou na verdade Não está desencaixada Ela só está um pouquinho Torta Eu tenho Tem uma espécie de toque Que eu não gosto De ver coisa mal encaixada Ó Conexão USB USB-C Leitor de cartão SD Então ele já tem embutido nele O leitor de cartão Micro SD Na verdade SD mesmo Leitor de cartão SD E o leitor de cartão É Convencional Aqui ó Cartão mais antigo Tá lá embaixo Não existe possibilidade De adicionar um HD Um segundo HD aqui Tá Não existe Possibilidade De colocar um leitor de CD De DVD, Blu-ray Enfim Gravador Gravador Porém Não vi aqui ainda A conexão Que permitiria Que a gente colocasse Um NVMe Nós vamos abrir aqui Tirar o SSD fora Pra ver Ali dentro Deixa eu ver Deixa eu ver se ele está preso Em alguma coisa Em alguma coisa Parece que não O risco de danificar Não é uma coisa Que a gente está Precisando mexer Agora Aqui estão Os pentes de memória Na verdade O pente Então a gente Consegue observar Que a gente tem Uma memória A não ser Que ela tenha Mais alguma coisa Soldada Essa única memória Ela tem 8 GB É 8 GB Essa memória Aqui Tá Então Olha DDR4 Tá Então isso Significa Que a gente Pode adicionar Sim Mais memória Só temos que Avaliar Qual é A especificação Da Dell Pra esse aparelho Pra saber Até quanto Que a gente Pode adicionar Aí E beleza Então está aqui As impressões Iniciais Ah e galera Se você precisar Mexer mais coisa São por camadas Tá Então aqui Tirando essa tampa A gente tem acesso Ao principal E eu não gostei Disso aqui Ele tem que ficar Aqui dentro É É só colocar Pela canaletinha Acho que ela Só escapou Então assim galera Se você For desmontar ele Tirando essa tampa Aqui você consegue Mexer em todas As partes principais Você consegue Mexer na placa de rede Você consegue Mexer no SSD Na bateria Nas memórias E aqui no processador Agora Se você Precisar mexer Mais profundamente Teclado e tal Aí tem mais parafusos Tem mais níveis De desmontagem Que você pode seguir Você pode ver Que tem mais parafusos Aqui ó Isso aí você vai Chegar lá do outro lado Tá Então É onde você vai Chegando aí Nos outros locais Pra poder Mexer nos Flats E demais conexões Vamos aproveitar Que tá aberto aqui E vamos ver O processador Pena que eu tô Sem os meus Materiais aqui Eu queria passar Um pincelzinho Aqui e dar uma limpada Mas não tem problema Porque eu posso fazer isso No momento que eu for Instalar a bateria Se tiver tudo ok Com esse notebook A gente vai fazer Testes também galera Testes de estresse nele Fiquem ligados Aí no canal Que vocês vão ter Acesso a todos Esses vídeos Então vai ter A playlist aí Na descrição Pra isso Vamos ver se é um só Aqui nós temos O hitpipe Aqui nós temos O cpu Ele fica preso Com um Parafuso só Porém Aqui nós temos Um trilho E você consegue ver Que ele tá lá Embaixo Então tem que dar Uma levantadinha Vamos tentar tirar Sem precisar Tirar aquilo ali Do lugar E eu acho Que vai dar certo Essas coisas A gente tem que fazer Com bastante cautela Pra não danificar Eu vou soltar mais Esse parafuso aqui Pra ele poder Levantar mais Assim a gente vai ter Um pouquinho mais De folga Pra trabalhar Tiramos o nosso CPU fan E aí a gente descobre Que tem mais Uma camada Aqui Aqui é sujo E a gente deve Fazer a limpeza nele Pode ver que tá Bastante empoeirado Então A revisão Que eles fizeram Não incluiu Uma limpeza Vocês viram Que até o teclado Tava sujo No unboxing Então Se os caras Não limparam O teclado Que tá na cara Imagina se eles Limpariam Isso aqui Tá Eu ainda quero Descobrir Se esse processador Aqui Ele é substituível Mas eu acho Que eu vou fazer Isso através De De Consultas aí Na internet Ao invés de eu Desmontar Pra descobrir Tá Só vou limpar Mesmo E Montar ele de volta Bem Vamos lá então Vamos colocar Esse CPU fan De volta Deixa eu colocar Ele pro lugarzinho Aqui Ali Já foi pro lugar Vamos apertar Ele Aqui tinha uma colinha Que agora ficou levantado Colinha não É só encaixe Mas a hora que a gente Fechar a tampa Ela vai Ficar mais no lugar Também Ah E tem outro detalhe Sobre a tampa Tá Eu acabei não mostrando Porque eu só levantei Ela normal Mas Ó Ela é toda Metalizada Isso ajuda Isso ajuda Também Na dissipação Do calor Vamos lá Vamos apertando Isso aqui De volta Pro lugar Pelo que eu vi Na internet Parece que é Compatível Tá A gente Colocar até Um modelo De i7 Específico Que eu vou Deixar aí Na Na legenda Pra vocês Tá O que eu consultei Mas eu não tenho Intenção de fazer Isso por agora Tenho que ver Se o desempenho Dele vai ser Adequado Pro que eu espero E daí sim Depois no futuro Se eu achar Que não foi adequado Mas que passou Nos testes Eu posso ver Se eu acho Que vale a pena Fazer upgrade Ou não Agora é só A gente colocar A tampa De volta E fechar ele Então a gente Vai Fechar ele Aproveitando aqui Pra ver Aquilo que eu falei Pra vocês Era embaixo Era aqui Então a gente Já vai descobrir Agora também Se vamos conseguir Fechar ele Adequadamente Galera Lembra que vocês Foram Instruídos Por mim A começar a abertura Por aqui Onde tem esse furinho Agora você vai Fechar ao contrário Essa foi a primeira Coisa que você levantou Agora vai ser A última coisa Que você vai Abaixar Então você colocou lá Encaixou lá do outro lado Apertou certinho Pro lugar Você vem Circulando O contorno Do notch Pronto Circulou o contorno Do notch Agora Tá tudo abaixadinho Tá tudo alinhado Certinho Agora Agora vocês vão Parafusar E agora Será que ficou Baixadinho ali Não Não ficou não Então realmente Quebraram alguma Travinha aqui Em manutenções anteriores Tá Isso aqui Realmente Tá quebradinho De manutenção anterior Então são dois detalhes Que eu percebi Aquilo lá E isso aqui Se você não olha Direito Parece até que é só Um arranhadinho Qualquer coisa do tipo Mas na hora Que eu fui abrir Eu percebi Que aqui tem um trincado Temos um trincadinho Aqui na carcaça Que é pequeno E não tem problema nenhum Mas isso indica Que a partir de agora A gente tem que ter Muito mais cuidado Na hora de abrir Esse notebook Porque senão Aquele trincadinho ali Vai virar um trincadão E aí já era Bom Abrimos Fechamos Tiramos a memória Vamos ligar de novo Vamos ver se continua Tudo funcionando Beleza então galera Vocês já sabem Então a rotina do vídeo Like Compartilha ele Se inscreve no canal Ativa aí o sininho Pra você ser avisado Quando a gente lançar Algum vídeo novo Olha a descrição Pra links Pra esse modelo De notebook Pra vários outros De repente você vai Encontrar um aí Que te interessa E link também Na descrição Pra várias Ofertas aí No Coponomia Amazon Prime Com conta gratuita Cursos Pra de repente Você fazer uma profissão nova E passar a ganhar Muito dinheiro com ela E também A playlist Na descrição Onde vocês vão ver Os vídeos que Saíram no canal Ou que ainda vão sair Vão estar nessa playlist Sobre esse notebook Aqui Tá bom Qualquer sugestão Que vocês tenham Deixem nos comentários Que eu procuro responder Todo mundo Tá bom Fiquem ligados aí Que nós vamos ter Logo logo Testes de Estresse Nesse notebook Show Então é isso galera Nesse vídeo eu encerro aqui Muito obrigado Por ter assistido E até a próxima Falou Tchau 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 Obrigado.